Gostaríamos de convidar o senador da república, Cássio Cunha Lima, para fazer o uso das palavras. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado do coração. Obrigado, obrigado. Sintam-se todos acolhidos, abraçados, beijados, cumprimentados nesse instante. No início da solenidade nós entuamos o nosso hino nacional, amanhã 7 de setembro, data da nossa independência. E o final do hino todos nós sabemos, ó pátria amada Brasil, e eu posso dizer do fundo do meu coração, ó cidade amada que é Patos. E este amor vem de longe. É um amor que vem desde os meus primeiros passos na vida pública, e já se vão quase 27 anos nisso, pelos idos de 1986. Quando aqui, na morada do sol, eu dava os primeiros passos na minha vida pública, como o Pedro faz agora, como o Dinaldinho prossegue. Quanto foi marcante esta cidade para a minha primeira candidatura ao governo do Estado, quando recebi de Dinaldo Vanderlei uma manifestação de solidariedade, de apoio e confiança. O quanto foi significativo e importante conhecer mais de perto Antônio Mineral, e poder dele receber também gestos idênticos de solidariedade. E a relação com a cidade foi crescendo, foi se multiplicando, com amigos que aqui tenho, e que não vou nominá-los para não pecar por omissão, para que eu possa nessa primeira dizer, mais uma vez, muito obrigado Patos, muito obrigado ao Sertão da Paraíba. E com quanto orgulho eu sentia quando eu era governador, e lá em João Pessoa diziam, Cássio é o governador do Sertão. Então estamos aqui hoje para que possamos manter essa nossa trajetória. 2014 ficará para 2014, Vamos cumprir aquilo que o calendário eleitoral estabelece E o primeiro prazo do calendário eleitoral é exatamente o prazo de filiação Mas antes mesmo de fazer a saudação a Dinaldinho Eu devo também, como ele próprio fez, trazer uma palavra de agradecimento Ao senador Efraim Moraes, ao deputado Efraim Filho Ambos, como todos nós sabemos, nos democratas Que talvez com uma pontinha de ciúme, mas com compreensão política Nos cedeu Dinaldinho para que nós pudéssemos tê-lo em nosso partido Sem que isso pudesse ser visto ou interpretado Como qualquer tentativa nossa de enfraquecer um partido parceiro Que é o partido de democratas Porque lá atrás do passado eu era governador E cedi companheiros que foram também aos democratas Para que nós pudéssemos manter essa unidade Que se estabelece não apenas na Paraíba Mas no Brasil inteiro, entre o PSDB e os democratas Mas para que nós possamos, Dinaldinho, nesta palavra breve Que é uma palavra de boas-vindas Que é uma palavra de acolhimento De saudação pela sua chegada Reafirmar o nosso compromisso Com Patos, com as Espinharas, com o Sertão, com a Paraíba inteira Nós estamos aqui fazendo o nosso papel O papel na política De fazer o bom combate De debater problemas De avontar soluções para esses problemas Mas, sobretudo, para olhar para o futuro Visumbrarmos o amanhã E sonharmos com guias sendo melhores Para o Brasil e para a Paraíba Estou no Senado Estou no Senado Pela confiança de mais de um milhão de paraibanos Lá, ao lado de Cícero Tenho procurado honrar e dignificar essa confiança Representando o nosso Estado Com força, coragem, decência, determinação Altivez, independência, autonomia Conhecimento da nossa realidade Para que a minha voz na tribuna do Senado Sempre seja a voz da Paraíba e do seu povo E lá estarei Em qualquer que seja a trincheira de luta Como estive no passado Comprometido com as aspirações Com o sentimento do povo paraibano Patostv.com Aconteceu, você vê aqui